Então malta, vou agora a caminho do evento da NYX, da pré-abertura da loja, e vou apanhar a Ana do blog Ana na Suécia. Vou apanhá-la pelo caminho e vamos agora para lá. Por isso vou mostrar-vos a loja toda em Pormenor. Música Então já aqui estamos na loja da NYX e a descrição é aqui de Candy Shop para as aficionadas por maquilhagem, porque está fantástica, tem montes de produtos que vocês já conhecem, são super famosos. Tem um soft matte, que são aqueles batons líquidos, coisas que ainda não vimos em metade da loja, eu já estou deliciada, quero dormir aqui, tragam-me-se à cama, durma aqui, eu sou feliz. Música 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 Então meninas, este pseudo vlog, não é bem o vlog, é o pseudo vlog, foi mais para vos mostrar loja, chegou ao fim, a loja está maravilhosa, tem imensa coisa. Pelo que nos informaram, tudo o que houver nos Estados Unidos vem para cá, pode haver um delay de 6 meses, mas por exemplo as cores das bases, não vai haver aquela coisa de virem para cá só 3 ou 4 cores, por isso venham à loja que tem coisas fantásticas, a loja está muito gira e amanhã é a grande inauguração. Espero que tenham gostado deste videozinho, se és novo aqui não te esqueças de subscrever, deixar aí comentário o que é que achaste de loja, essas coisas todas e vemo-nos no próximo vídeo. Música